O município de Sarandi, no interior gaúcho, vem se caracterizando por apresentar boas oportunidades para a prática do turismo rural. Visitar as propriedades rurais é também participar de bons momentos de lazer em meio à natureza. Que tal sair um pouco da correria e da agitação dos centros urbanos? Te convidamos a fazer um turismo rural, para se conectar com a natureza. Entre muitas alternativas que o campo oferece, pode ser... Um lugar para aquelas pessoas que não têm pressa. É um pesque-pague, pesque-pague arco-íris, mas que tem toda uma concepção diferente. Que, na verdade, já é de tradição familiar e ele vem aperfeiçoando e recebendo pessoas. E não é só o pesque-pague. Tem todo um processo para pessoas que não querem pescar, que querem levar o peixe ou que querem até mesmo degustar o peixe, né César? Isso mesmo. Isso é um empreendimento que tu imaginou, idealizou para ti como qualidade de vida, por exemplo? Mais ou menos isso. Na época, o pai, nós somos mal com a lavoura, e daí o pai tinha três filhos. Na verdade, a ideia foi do meu pai. E nós tínhamos que permanecer na lavoura. Aí nós demos um olhado que a nossa lavoura tinha demais, que era água. Que era água e daí nós... Acabia bem a criação de peixes. Aí nós comecemos com uma engorda de peixe. Tivemos um pesque-pague para agregar valor e um restaurante para trazer o pessoal de fora, de longe, para degustar o peixe. Então, na verdade, são três negócios em um. É uma engorda de peixe, um pesque-pague e um restaurante. Com esse formato de empreendimento, o César envolveu toda a família. Cada pessoa da família está no setor. Minha filha está na cozinha, meu filho está na engorda e na limpeza dos peixes. Eu estou na parte de assar o peixe e temperar. Minha nora está na parte de receber, e a minha esposa, as pessoas. Então, cada setor do pesqueiro tem uma pessoa da família. É 100% tocado pela família. Com o pesque-pague estruturado e com recursos investidos, a família não descuida da tecnologia. Afinal, esse é um negócio que precisa ser duradouro. O peixe é muito sensível. É um pouco diferente dos outros animais. Assim, porque a gente, para começar, a gente não enxerga ele. Ele está embaixo da água. Nós temos que cuidar muito da água, principalmente a água, a qualidade da água para criar o peixe. A comida do peixe é uma ração que fica em cima da água, na superfície. Já para não ir no fundo, porque tem muito barro. Então, para dar mais qualidade ao produto. A gente chama de ração estrusada. Então, o meu filho, que cuida a parte da engorda do peixe, analisa a água a cada 15, 20 dias, cuida, pesa o peixe, mede o peixe. Todo esse setor é dele. A limpeza e o tratamento é a engorda. Tudo em cima de análise. Vocês vão atrás de curso, treinamento, tem algum tipo de assistência técnica? Como é que funciona? A ematéria. Geralmente, a ematéria ajuda a nós desde o começo. Então, quando a gente tem algumas dúvidas, a gente recorre a ematéria, onde eles encaminham a gente para os profissionais que entendem do assunto. Com uma garantia de que no pesqueiro se encontra espécies em variedade e qualidade, vale a pena arriscar. E se encontrar uma parceria para uma boa prosa, melhor ainda. Aqui no Pesque Pague Arco-Íris, eu conheci o seu Vilso Casal. Ele é um tradicional frequentador, né, seu Vilso? Sim, senhor. Aqui no Pesque Pague. Fala para nós que sensação, que tipo de contribuição traz para o senhor uma atividade assim. Eu acho muito importante. Inclusive, veio muito seguido aqui. A gente admira muito as pessoas que nos atendem aqui. O atendimento que a gente tem. A amizade que a gente adquire aqui. E se sente muito à vontade, porque é um lazer que eu sempre gostei. É a pescaria. E além de tudo aqui, a gente se sente muito bem, porque é uma atração, né. No dia a dia. Eu frequento muito seguido aqui, venho seguido. Você vem com a família? Vem com a família. É, todo mundo gosta da atividade. Ah, todo mundo gosta. No entanto, estão pescando ali também. Tem a minha esposa, tem a filha dela, a neta. A gente gosta, eu admiro muito isso aqui. Anos, já faz de nove a dez anos que eu frequento esse local. Gosta também de comer o peixe? Gosto de comer o peixe. Eu não fico duas vezes por semana. É sagrado que o peixe não falta no freezer nunca. É um alimento sadio. Ah, é um alimento muito sadio. Eu admiro, gosto, sempre gostei. Sabe preparar algum ou não? Sei. Às vezes leva preparado aqui, o senhor César mesmo prepara. Mas em casa, daí a gente também prepara em casa e faz a... O que você sabe preparar, Dizé? O filé, a gente leva o filé prontinho daqui, da tilápia, ou a própria carpa, né? Então a gente já tem uma mania que ele mesmo nos ensinou, como é que se tempera o peixe, né? Então é muito gostoso e é uma coisa muito sadia, né? Tá bom. Vamos ver se nós tiramos o nosso peixinho hoje, então? É. Para reconhecer as dinâmicas do desenvolvimento rural, o Programa de Agroindústria Familiar criou o selo Sabor Gaúcho. Mais uma conquista da família Taloglio. Para nós é muito importante esse selo, como é que eu vou te explicar? A gente está entrando no comércio, com tudo legalizado, com inspeção, tudo bonitinho, tudo certinho. É muito gratificante. E precisa de um carimbo de qualidade. Isso, isso é muito gratificante para a família. Servir um produto de qualidade. De qualidade. Aquelas pessoas que estão vindo aqui buscar sabem o que é aquilo ali. É isso, uma comida, um peixe bem criado, bem cuidado, bem alimentado. Então, com garantias. Certo. Com garantias de qualidade em produtos e atendimento, se tem como resultado clientes satisfeitos. Adoro vir aqui no Pesco e Pag, que a gente recupera as energias. É um ambiente agradável, familiar, esportivo. Enquanto as mães ficam aqui fazendo nada, que é o melhor que se pode fazer, né? É um fim de dia. Eles estão lá correndo atrás de uma bola. A minha família faz anos que frequenta aqui. Vale a pena. Muito gostoso, muito agradável. Eu sou de Sarandí e o Pesco e Pag Arco-Íris nos presenteia todos os dias com essa maravilhosa paisagem, com esse clima agradável, com essa harmonia perfeita entre as pessoas e a natureza. Hoje, o Pesco e Pag Arco-Íris já é referência do nosso município. Já não se pode mais conceber a ideia de vir para Sarandí e não passar algumas horas maravilhosas aqui no Pesco e Pag Arco-Íris. Tchau, tchau.